Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Estamos muito felizes de Curitiba ter sido escolhida como uma cidade-sede, foi uma vitória da nossa cidade. A expectativa é que melhore-se ainda mais Curitiba, que Curitiba ainda fique cada vez mais bonita e com uma qualidade de vida ainda melhor para poder receber esses visitantes, mas também para que nós que moramos aqui nos beneficiemos dessas vantagens que uma Copa do Mundo traz para toda a cidade e para todo o país. Curitiba hoje é a capital brasileira onde você encontra a maior qualidade de vida. Eu acho que essa é a maior chancela que você pode ter, que isso aqui é um lugar maravilhoso para se viver. Curitiba está se preparando de uma forma muito eficiente para que o projeto Copa do Mundo FIFA 2014 aconteça em Curitiba de uma forma muito especial e com grande sucesso. Nós estamos com obras de mobilidade urbana, melhoria de acessibilidade desde o aeroporto até o centro da cidade, até o sistema de transporte integrado, que vai apoiar o turista, o torcedor e facilitar os deslocamentos tanto para o estádio como para os pontos turísticos, para as áreas de lazer. Eu acho que tem duas coisas importantes, tanto mostrar, aproveitar a Copa do Mundo 2014 para mostrar para o mundo o que é o Brasil e para mostrar para o brasileiro o que é o Brasil também. Então, muito brasileiro não tem noção do que é o Paraná, não tem noção do que é Curitiba, não tem noção do que é a Serra do Mar aqui, não tem noção de quanto Curitiba é cosmopolita, por exemplo. Então, a gastronomia curitibana é uma maravilha. Você tem cozinhas aqui que são inimagináveis, né? Você vai da indiana à alemã, italiana, japonesa, chinesa, tailandesa. Então, hoje você vem em Curitiba, né? Vai comer um barriado, vai comer um prato que acompanha uma farofa de pião, você fica extasiado com o sabor. Copa do Mundo com pião. Copa do Mundo com pião. E lembrar que Curitiba está perto de alguns pontos, turisticamente falando, muito interessantes, que é a Serra do Mar. A descida de trem que tem de Curitiba para Anaguá é um passeio maravilhoso. Ali as pessoas vão poder descobrir um pouco das montanhas que eu tanto gosto. Tem o nosso litoral, com as praias, mas principalmente a Ilha do Mel. E tem, não muito longe daqui, as cataratas do Iguaçu. Eu acho que Curitiba tem de agradável, apesar do clima frio, esse dia de sol maravilhoso, num parque da cidade, aquela neblina gostosa, o pessoal passeando, andando, sofrendo um pouquinho com o frio. Eu acho que é bacana, o friozinho de Curitiba, ele agrega, ele não separa. Sou um grande amante do futebol, como todo brasileiro, sou torcedor do Atlético Paranaense. Os jogos aqui em Curitiba vão ser lá na Baixada, a Arena da Baixada, que é o campo do Atlético. Tenho que recomendar, obviamente, conhecerem a Arena. Nós temos tours aqui diariamente, independente de Copa do Mundo ou não, as pessoas vêm aqui e conhecem o Clube Atlético Paranaense. Um grande diferencial na cidade é o passeio, que o turista, o visitante pode trazer e que até os nossos turistas urbanos, que são os próprios curitibanos, fazem muito, que é a nossa linha turismo, o ônibus que passeia por toda a cidade, visita todos os parques. Talvez a Copa do Mundo seja uma desculpa para as pessoas virem de outros lugares do Brasil para cidades como Curitiba. Podemos aumentar o interesse deles virem aqui para assistir uma Copa do Mundo e conhecerem o que é Curitiba hoje. Eu acho que nós podemos aproveitar essa oportunidade para consolidar, de fato, o nosso potencial turístico. Eu não tenho a mínima dúvida de que o turista brasileiro e o turista de fora do país vai ficar absolutamente encantado, não só com a Arena, assim como com a cidade em si e o próprio povo curitibano. A população bem preparada fala mais de 20 idiomas, nós temos aí etnias de todo o mundo, então Curitiba com certeza vai dar um bom exemplo, vai continuar sendo uma cidade moderna. Qual brasileiro que não sonha em ver um jogo da Copa do Mundo está dentro de um estádio? E agora a Copa do Mundo veio para o Brasil, eu acho que é imperdível isso, pelo menos um dos jogos eu vou fazer questão de ver, e já que estou aqui em Curitiba, se pudesse comprar hoje já esse ingresso, eu já teria garantido o meu. E agora a Copa do Mundo veio para a Copa do Mundo veio para a Copa do Mundo.